A Avalanche Software é um estúdio com quase 30 anos de experiência, a maioria ao serviço da Disney, onde fez inúmeras adaptações dos seus universos de videojogos. O seu projeto mais conhecido é Disney Infinite, um formato híbrido de brinquedos e videojogos na linha de Skylanders. A Warner Bros. adquiriu o estúdio em 2017 e foram precisos 6 anos para entregar o seu primeiro jogo, o ambicioso Hogwarts Legacy. O estúdio recebeu desta forma a herança de trazer para os videojogos todo o mundo da magia criado pela escritora J.K. Rowling, depois de durante anos a Electronic Arts ter explorado as adaptações dos filmes homónimos. Duas impressões iniciais que se alientaram Hogwarts Legacy, o primeiro é que não se tratava de mais um jogo baseado em Harry Potter, mas sim uma percuela com muitos anos de separação. O segundo é que se tratava de um RPG baseado num mundo aberto, onde o protagonismo recaía mais sobre o famoso castelo e o mundo mágico em redor do que propriamente as personagens ligadas ao franchising. O mundo mágico criado por J.K. Rowling é rico o suficiente para se contarem outras histórias, sem perder a identidade que os fãs tão bem conhecem. E veja-se como a série de filmes Fantastic Beasts, o Anubertu Fajndan, consegue manter um ambiente mágico, as regras e tradições criadas nos livros para expandir o passado das personagens que os fãs conhecem da saga Harry Potter. Em Hogwarts Legacy, o estúdio foi mais atrás no tempo, focando-se na década de 1890, e coloca o jogador na pele de um novo estudante, que chega à escola de feita e se iria mais tarde, já no quinto ano, e esta é provavelmente a melhor decisão que a avalanche poderia ter tomado. Isso dá liberdade ao jogador de criar a sua própria personagem, num editor simples, mas com muita variação de elementos visuais. Mas a personagem tem voz, e com esse carisma, ao contrário de muitos títulos em que o protagonista é insípido e sem alma. Ao longo da aventura, o jogador vai conectar-se à personagem pelo excelente voice acting sempre ativo em todos os diálogos. Por outro lado, ao introduzir uma personagem com alguma experiência de feiticearia que chega a Hogwarts, este a leva na bagagem o básico da magia, permitindo abraçar alguns dos feitiços e ações mais avançadas. O jogador recebe um guia de campo de feiticearia pelo Ministério da Magia, para apanhar os conhecimentos de outros estudantes. Na prática, e o mais interessante, é que durante a aventura a nossa personagem não só aprende novos feitiços nas conhecidas aulas de Hogwarts, com os respectivos professores, como uns colegas também poderão ensinar através de quests secundárias, ou mesmo nas principais. Mas a nossa personagem é igualmente especial, detentor de uma capacidade de sentir e ler a magiância, que outros, nem mesmo os professores, o conseguem fazer. E esse é um dos mistérios do centro da história. Apesar do jogo se passar mais de um século antes da saga de Harry Potter, todos os costumes da escola são transmitidos no jogo, desde a escolha da facção através de um sistema de respostas a perguntas colocadas pelo famoso Sorting Head, e a diferença entre ser um Gryffindor, um Slytherin, um Ravenclaw ou um Hufflepuff, estará nas vestimentas, nas salas comuns apenas acessíveis à respectiva casa e eventuais rivalidades que surgem na narrativa. Mas nada de muito profundo, pelo que o percebi. A construção da varinha mágica é outro elemento que os fãs vão reconhecer. Extraordinary! E claro, os voos da vassoura, que é um dos meios de locomoção neste mundo. Pena que o Quidditch tenha ficado fora da aventura, como é referido na própria história, mas o estádio existe, abrindo portas a uma futura expansão dedicada, por exemplo. Também vão participar nas aulas de poções e fazer a respectiva mistura na estação. Ao longo da aventura, vão ter de recolher ervas e matérias-primas, assim como descobrir novas receitas de poções. As diversas disciplinas tomem patentes no jogo, incluindo a astronomia, em que temos de identificar constelações. E para quem gosta dos filmes, dos spin-offs dedicados às criaturas fantásticas, esta é uma das atividades do jogo. Terão de encontrar essas criaturas, utilizar a mala para os capturar e devolver um habitat que o jogador vai criar. E as criaturas têm de ser tratadas e alimentadas para receber em troca pelo mágico, utilizado para melhorar o equipamento da personagem. As atividades são sempre interligadas, de alguma forma, ao progresso da aventura. A rapidez e facilidade com que podemos sacar da vassoura para voar, torna a locomoção neste título um dos melhores que já vi. A partir do momento em que a desbloqueamos, a exploração ganha todo o novo sentido, incentivando a explorar cada recante no mapa através do céu, e torna-o mais fácil ir aos locais assinalados com atividades, acelerando dessa forma o progresso da aventura. Com o avanço da história, a vassoura vai também sendo melhorada, tornando-se mais rápida. E ainda há a possibilidade de encontrar um Hippogriff e utilizá-lo também como uma montada aérea e outras criaturas a descobrir durante a aventura. Estamos desta forma perante um RPG baseado num mundo vasto que Hogwarts tem para oferecer, e significa a exploração do castelo mágico, que é gigante por si, mas todas as aldeias e campamentos em redor e outras áreas que podem visitar, incluindo Hogsmeade, que os fãs podem lembrar-se dos livros e filmes de Harry Potter, como o local onde os feitiçeros se abastecem, compram varinhas mágicas e vassouras voadoras. Mas o castelo é realmente tudo aquilo que imaginamos. Cheio de vida, em que os fantasmas voaçam, os quadros falam com o jogador, as estátuas mexem-se, os instrumentos tocam sozinhos, e está cheio de salas secretas, diversos segredos para descobrir, muitos colecionáveis para encontrar. E vão passar muitas horas só a desfrutar da arquitetura e decoração do castelo, tanto no interior como no exterior do mesmo. Os fãs vão reconhecer muitos dos seus locais, sobretudo inspirados pelos filmes. Como um RPG, este jogo tem todos os elementos que mais gosto do género do mundo aberto à exploração. A organização dos menus, das tarefas, quests, desafios e missões, tudo tem barras de progresso e porcentagens que os jogadores fazem tracking do que querem fazer. O próprio mapa do mundo é mostrado em tons cinzenos, ganhando cor e textura à medida que o jogador visita os locais, em tempo real. E desta forma saibamos sempre os locais que ainda não visitamos, incentivando a explorar cada recanto. E existem diversas atividades para fazer, o mais variado possível para o género, que incluem libertar campos de goblins, encontrar todos os tesouros e itens nos locais, superar puzzles do Merlin, masmorras para explorar, tesouros para encontrar através de mapas abstrados, corridas de vassouras e outros mini-jogos de feiticeiros. Essas atividades vão ser introduzidas ao longo da aventura, sem saturar o jogador. As quests secundárias oferecem sempre recompensas interessantes, nas peças de roupa a novas magias e até o acesso a mais atividades. E é sempre bom conhecer o background das personagens, sendo possível fazer perguntas adicionais durante os diálogos. Hogwarts Legacy é sobretudo um jogo de exploração. Para quem gosta de procurar segredos, falar com personagens e conhecer as suas histórias. Há sempre qualquer coisa para fazer, mas tudo bem organizado. O mapa 3D dimensional é uma ferramenta essencial, onde se podem marcar pontos com guias e desbloquear vários pontos de fast travel. O jogo nunca nos obriga a caminhadas longas de fazer perder tempo. Qualquer local previamente visitado tem fontes mágicas que podem ser ativadas, permitem saltar do castelo para as aldeias instantaneamente. Mas mesmo as viagens são agradáveis, porque encontram-se sempre novos segredos, sobretudo depois de desbloquearem a vassoura. O outro ponto a destacar é a quantidade de magias possíveis de fazer, a maioria delas conhecidas pelos fãs. Do Aparicium, para regular mensagens secretas, o Ascendium, para fazer flutar objetos no ar, são várias as que vão aprendendo. E até as chamadas magias proibidas neste mundo vão poder aprender como o Avada Kadabra, que até tem gerado alguma polémica entre os fãs. Mas estas são utilizadas sobretudo em desafios de arenas, onde temos que enfrentar hordas de inimigos e criaturas. O interessante é que as magias estão interligadas nas mecânicas dos puzzles, na maneira como se interage com o mundo de uma forma praticamente natural e intuitiva. Mas estas magias são igualmente utilizadas nos combates, obedecendo um sistema de cooldowns para evitar um spam das mesmas. Os adversários e inimigos conjuram escudos de uma cor que têm de ser partidos com a magia que o tom correspondente, e dessa forma criar combos divertidos. Levitar inimigos no ar, puxá-los para o jogador e depois descarregar fogo e outros ataques. Os combates são desafiantes e divertidos, misturando a agilidade em esquivar os ataques ou ativar o escudo no timing perfeito para repostar. Inicialmente o combate pode ser confuso pela forma única, mas depois torna-se bastante intuitivo e divertido. É mesmo possível arremessar objetos aos inimigos ou ativar as habilidades únicas da personagem relacionadas à sua magia anciã. E as animações são deliciosas e vicianas, e o jogo não está constantemente a bombardear o jogador com combates, havendo um bom equilíbrio. No geral, os combates são um dos pontos mais positivos desta aventura, sobretudo depois de dominarem as mecânicas e os combos. Há ainda a possibilidade de abordagens furtivas em algumas missões ou na forma de eliminar inimigos silenciosamente através de uma magia de invisibilidade. Esta abordagem permite eliminar inimigos bem mais perigosos sem se expor em combate. A jogabilidade é bastante refinada, a câmera é leve e com boa resposta. Este não será o mundo geral mais detalhado se o compararmos a jogos como Horizon Forbidden ou God of War Ragnarok, mas é muito bonito no seu Big Picture, na preocupação do estúdio em criar um mundo colorido e vibrante, sobretudo cheio de vida, onde as plantas reagem, as partículas flutuam no ar, as borboletas voaçam, arbustos em farba de dragão, enfim, as paisagens no geral são igualmente muito atraentes. E as vilas são também cheias de vida, com um estilo artístico que lembra um pouco o Fable. No entanto, as personagens não têm as feições mais detalhadas que vimos no videojogo, mas ganham vida graças ao excelente voice acting na maioria dos atores que lhes dá a voz. Relativamente aos elementos da RPG, a personagem pode equipar chapéus, óculos, cascois ou jaquetas com as melhores propriedades de defesa e ataque, assim como diferentes perks. No sistema de qualidade, existem os comuns verdes ou os lendários laranjas e até peças que precisam de ser identificadas antes de poderem ser utilizadas. É possível trocar a base da varinha, embora esta seja essencialmente cosmética. Mais à frente na aventura, o jogador vai desbloquear as árvores de talentos para aprofundar a sua build, distribuindo pontos acumulados a cada nível de experiência. E aqui pode dar destaque a uma ou outra ramificação de magias que mais gosta de utilizar, salientar ainda a interface muito refinada, permitindo ativar cada magia no atalho e criar sets diferentes, entre feitiços de ataque e de utilidade, por exemplo. Durante as quests, a personagem pode fazer algumas escolhas e decidir se quer ser bondoso ou malvado com os seus colegas. Não existe um sistema de alinhamento, como os jogos da Bioware, mas algumas consequências imediatas. Desde não querer entregar o objeto que nos foi pedido pela personagem na sua quest, ou não finge troquê-lo como uma recompensa adicional. Mas esse comportamento ficará ao critério do jogador, sem nenhuma aparente consequência a longo termo. Na história, vão também ter acesso ao Room of Requirement, um espaço onde o jogador pode mobilar, modificar o cenário e organizar as suas próprias estações de trabalho para criar pressões ou cultivar plantas. São dezenas de objetos e molduras para personalizar neste espaço, incluindo mudar o tamanho e as cores, tudo feito com um toque muito mágico. E é aqui que vão também ter acesso ao viver das criaturas. Há muitos objetos e máquinas a desbloquear ao longo da aventura para poderem utilizar neste espaço. Muita ainda poderia ser dito sobre Hogwarts Legacy, mas este é o melhor jogo de Harry Potter que poderiam receber, mesmo sem a existência do protagonista. A Avalanche cria um mundo fantástico e que certamente vai agradar aos fãs, mas sobretudo cria um mundo lindo para ser explorado por qualquer outro jogador que nem sequer tenha muito conhecimento sobre este universo, como é o meu próprio caso. É divertido, variado e longo para se perderem. É um sistema de combate muito divertido e muita coisa para descobrir. O ambiente de participação nas aulas de magia, a quantidade de alunos presentes no castelo e o mundo vibrante dentro e fora de Hogwarts são exemplares. E isto sem ignorar a componente sonora, como a banda orquestrada, inspirada pelos filmes. E este é já um grande candidato a jogo do ano. E agora que venha a dar conteúdos adicionais, estás como aos torneios de Quidditch. Oh, e uma coisa mais importante. E agora que venha a dar um grande candidato, que venha a dar um grande candidato. E agora que venha a dar um grande candidato, que venha a dar um grande candidato.